Olá, gente! Eu tô aqui no cemitério local da cidade de Xixique, tá? Onde o meu falecido pai e minha irmã estão aqui sepultados no cemitério local. Aí eu vim trazer aqui um buquê de flor pra ele e umas velas pra acender. E eu não gosto de vir no cemitério. Bom dia! E aí eu não gosto de entrar. Bom dia, amor! Então hoje, sexta-feira santa, é o dia que os entes queridos vêm aqui acender as velas, né? Olá! É uma forma de carinho, respeito pelo ente querido. E aí eu vou lá no túmulo do meu pai, que tá minha irmã, tá meu tio. Aqui no cemitério, né? Tem que passar por aqui. Por aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Menina, o cemitério tá cheio. Por onde eu vou passar? Ai, licença, viu, defunto. Passar por cima aqui, que tá cheio. Gente, não tem mais lugar pra enterrar defunto aqui, não, viu? O meu pai é lá no fundo, gente. Gente, eu odeio o vinho. Porque depois eu fico triste. E minha mãe mandou vinho, né? Por aqui. Ai, defunto, licença. Tá muito cheio, né? Gente, não tem mais lugar pra colocar defunto aqui, não. Não tem mais vaga, não. Gente, do meu pai pra ali. Gente, eu vou passar por aí. Ai, vou passar aqui. Lembrando que nós não somos nada, né, gente? Mas todo mundo vim parar um dia aqui. Ai, cadê? Ai, encontrei, gente, do meu pai. E da minha irmã. Eles estão aqui. Eu vou dar uma limpada. Ai, vocês vão ver, então, os procedimentos. Ali tá meu pai, ó. E minha irmã. Deixa eu tirar. Vou subir em cima aqui do túmulo deles. Pra me tirar esses matos. Faz tempo que eu não venho aqui. Meu pai e minha irmã, gente. Deixa eu tirar todos esses matos. E é isso. Coisa de mim. Aqui, gente. Ó. Aqui meu pai. E minha irmã, ó. Que deixou muitas saudades. Né? E aí, você vai ver os procedimentos. Aí, eu trouxe... Esse buquê de flor é uma forma de carinho. Eu trouxe esse buquê de flor aqui pra eles. Aí, eu vou colocar aqui do ladinho deles. Colocar desse ladinho aqui. E aí, agora... Os católicos acendem, né, gente? Olha lá. Eu coloquei. Olha lá, ó. E aí, eu vou colocar aí. Não sei onde que eu vou acender essas velas. Porque aqui, gente, tá... O irmão dele. Olha lá. Aqui não é o dano aqui. Gente, eu tenho que... Arrumar uma pedra. Porque eu não fiz... Ai, já caiu a rosa ali, meu Deus. Tá ventando. Deixa eu colocar aqui. E tem que colocar uma... Pedra aqui, gente. Pra não ficar caindo. A sepultura aqui, a carneira. Gente, olha o tamanho desse cemitério. Bom dia. Vou ver se eu arrumo uma pedra pra colocar ali, pra não cair. Então, é isso, tá bom? Aonde a alma do meu pai, da minha irmã estiver, do meu tio, esteja num bom lugar. Tá bom, gente? É isso. Não gosto de gravar muito sobre isso. É muito triste.